Fala galera! Hoje eu estou aqui com um outro projeto, o sorteador numérico com display de 7 segmentos. E antes de começar, para quem não conhece o canal, tem outros vídeos com outros projetos e vídeos com dicas sobre o Arduino. Para quem não é inscrito, se inscreva que está vindo mais vídeos por aí. Para a montagem desse projeto eu vou usar vários jumpers. Um botão de pressão. 7 resistores de 1K, que vai ser usado no display de 7 segmentos. No meu caso, o display é de LED vermelho. E um display de 7 segmentos. Esse no caso é K todo comum. Então esses dois pinos do meio são GND, que são negativos. No desenho esquemático, datasheet do display, ele separa cada LED do display representado por uma letra que vai de A até G. Ou seja, 7 LEDs. Sendo que o LED A, o pino responsável por ele é esse, o LED B é esse, o LED C é esse, o LED D é esse, o LED E é esse, o LED F é esse, o LED G é esse. O display também tem um ponto que não vou usar, em que o pino responsável por ele é esse, agora aqui na montagem, começar encaixando o display. Conectar apenas um dos seus GND no negativo da protoboard. Agora, conectar todos os resistores em cada pino responsável por um LED do display. Conectar o primeiro aqui. Outro aqui. Outro aqui. O penúltimo. E o último. Vou estar usando uns jumpers rígidos nos resistores aqui de baixo, só para organizar os jumpers que vou conectar no Arduino. Conectar um aqui. Outro nesse resistor. E outro aqui. Agora, conectar um jumper ligando o LED A ao pino digital, aqui no meu caso, 47. Conectar o jumper ligando o LED B ao pino digital 48. Conectar o jumper ligando o LED A ao pino digital 48. Conectar errado, é no 48. Outro ligando o LED C ao pino 49. Outro ligando o LED D ao pino digital. Outro ligando o LED E ao pino 51. Outro ligando o LED F ao pino 52. E o último ligando o LED G ao pino 53. Agora, conectar o botão na protoboard. Ligar um lado dele no negativo da protoboard. E ligar o outro lado, no meu caso, no pino digital 22 do Arduino. Nesse pino, eu vou estar usando o resistor de pull-up. Para quem é iniciante e não conhece, aqui eu tenho um vídeo que fala a respeito do assunto. E para finalizar, alimentar a protoboard com 5V do Arduino. E agora, conectar em um GND qualquer. E a montagem está pronta. Aqui eu já estou com o código pronto. Eu não vou fazer um passo a passo, porque ele é meio comprido. Mas o link do código está na descrição do vídeo. Aqui no começo eu usei umas diretivas. Para quem não conhece, elas são como constantes. Poderiam ser utilizadas variáveis ou constantes também. Para facilitar na codificação, as letras responsáveis por cada LED no display. Eu defini o número, onde foram conectados esses LEDs do display. Defini aqui também o pino, onde está conectado o botão. Uma variável inteira, onde vai ser armazenado o número sorteado. Agora aqui eu tenho várias funções. A função ClearDisplay coloca todos os LEDs do display em nível lógico baixo. Ou seja, o display não vai mostrar nenhum número. E depois tem mais 10 funções, cada uma responsável por exibir um número. Por exemplo, essa função exibe o número 0 no display. Antes chamando a função ClearDisplay para exibir o número de maneira correta. E depois colocando os respectivos pinos representados pelas letras em nível lógico alto. Assim, vai ser exibido o número 0 no display. Aqui está a função responsável por exibir o número 1. Essa exibe o número 2. Essa exibe o número 3. Até o número 9. Depois eu fiz outra função para dar um efeito antes de exibir o número sorteado. Repare que tem um LoopingFor que executa duas vezes o seu conteúdo. Nesse efeito, o display exibirá os números de 0 a 9 rapidamente duas vezes. Na função Setup eu defini os pinos responsáveis pelos LEDs do display como saída digital. O pino do botão como inputPullUp. Novamente, para quem não conhece os resistores de PullUp e as entradas digitais, eu tenho um outro vídeo que falo a respeito. Para gerar números aleatórios, o Arduino faz uso de duas funções. HandleSeed e Handle. Então, começando pela HandleSeed, para inicializar o gerador de números aleatórios. E para ser gerado números diferentes em cada execução da função Handle, é importante passar como argumento para HandleSeed uma entrada analógica onde não tem nada conectado. Nesse caso, usei o pino 0. Pino analógico 0. Agora, na função Lube, eu verifico se o botão está pressionado ou não, usando uma condicional. Caso esteja pressionado, então eu irá fazer o sorteio do número, fazendo uma chamada à função Handle. Passando dois argumentos, 0 e 10. O número sorteado será atribuído à variável NUM, sorteado. Depois, antes de ser exibido o número sorteado, será exibido o efeito, chamando essa função. Depois, usei um switch case para verificar a variável NUM, sorteado, exibindo no display esse número. Por exemplo, caso o NUM, sorteado, for igual a 0, ele exibirá 0 no display, chamando a função Show 0. Esse looping for vai executar um efeito, fazendo o número sorteado piscar algumas vezes rapidamente, antes de ser exibido. E o mesmo para os restantes dos números. E a cada loop eu coloquei uma pausa de 100 milissegundos. Então, vou fazer o upload e testar. Agora, é só preciso apertar o botão e aguardar o sorteio. Agora, é só preciso apertar o botão e aguardar o sorteio. Então, pessoal, por hoje é só. Obrigado e até um próximo projeto. Obrigado e até um próximo projeto.